Um novo jogo de terror cooperativo que está chegando agora para o ano de 2023. Carnival Hunt merece um pouquinho da sua atenção, mas antes de começar a explicação, por favor, deixe seu curtir aqui no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Eu tenho uma meta pessoal de estar batendo até mil inscritos até o final do ano, então a sua ajuda é muito bem-vinda. Bom, deixou o curtir, se inscreveu? Muito obrigado. Vamos para a explicação. Carnival Hunt é um jogo cooperativo de terror que está chegando agora para o ano de 2023. Explicando um pouco sobre a temática do jogo, ele vai se passar dentro de um circo, onde você é um coelho, que é uma espécie de um brinquedo de corda, que vai estar fugindo de um animatrônico, que é um mágico, certo? Bom, o jogo tem essa ideia de cooperação para os coelhos que são a maioria dos players, e o outro será o mágico. Todos jogam em primeira pessoa, sem ter nenhum tipo de vantagem durante a partida. Aqueles que jogam de coelho têm como objetivo fugir do mágico e ajudar outros coelhos dando corda para se manterem vivos. Cada coelho possui uma chave de corda e terá outras espalhadas no mapa. Já um mágico tem que pegar todas as chaves dos coelhos para se manter vivo também. Assim que um mágico coleta todas as chaves e todos os coelhos ficam sem carga, ele vence. Caso os coelhos consigam sobreviver sem deixar o mágico pegar as chaves e ele ficar sem carga, os coelhos sobrevivem e vencem. Os coelhos para fugir do mágico conseguem se fingir morto e usar sua chave em outros players para se manterem vivos. Mas as chaves quando usadas fazem barulho e chamam a atenção do mágico, que por sua vez terá algumas habilidades para conseguir atingir seu objetivo. Ele consegue verificar se o coelho está vivo ou sem carga, o que pode lhe custar um valioso tempo. Com o chat integrado no jogo, você pode jogar com seus amigos e com outros e tentar sobreviver a esse circo. Bom, o vídeo vai ficando por aqui pessoal, com certeza vai ser um jogo gaço para o ano de 2023. Eu vou trazer mais informações sobre esse jogo assim que tiver mais informações realmente, até a data de lançamento, tá bom pessoal? Por isso não se esqueça de se inscrever nesse canal para receber essas informações o quanto antes e de curtir e compartilhar com seus amigos, né? Pois esse jogo com certeza vai ser um jogadão para o ano de 2023. E a gente se vê no próximo vídeo. Vejo vocês lá. Falou galera, até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend